Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo piloto de uma playlist que eu sempre quis criar aqui no canal, mas eu sempre ia deixando pra depois e não sei mais o quê, que são análises cinematográficas, análises de filmes. Mas já vou explicando de uma vez que não é análise técnica. Tem um monte de canal de YouTube aí voltado pra filme que eu super recomendo, que eu assisto muito, mas a minha ideia é que não é falar de roteiro, de produção, de edição, de fotografia. A minha questão aqui é falar de emoção, sentimento. O que o filme nos ensina, a lição que eu aprendi, como eu me senti e tal. A origem disso é porque minha prima, a Polly, que mora na MH, beijo o Polly, te amo. A gente sempre conversa sobre os filmes e não sei o quê, e ela fala que eu viajo muito na Maionese, que eu vejo uns treinos muito doidos e não sei o quê. Enfim, filme me ensina muito, é uma forma muito fácil de aprender coisas, ligado principalmente a comportamentos, sentimentos, e aí que eu vou dar um papo sobre isso. Então eu já vou explicando, o vídeo vai ter sim alguns spoilers, infelizmente, então se você é uma pessoa que realmente odeia muito spoiler, não assista, ou assista o filme primeiro e depois você volta aqui. Mas eu acho que o tipo de spoiler que eu vou falar nem atrapalha tanto a emoção do filme assim. E o primeiro filme vai ser Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. E é um spoiler que não é um spoiler porque a continuação do filme se chama Minha Vida em Marte. que o filme ela começa divorciada, a premissa do filme é essa. Então falar que ela se casou no final do primeiro filme não é um spoiler, beleza? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar. Eu nunca me vi tão bem representada num papel em que sentido. A personagem, a Fernanda, ela tem 39 anos e é solteira e busca um grande amor. Ela é clichê ou... enfim, já vou falar dela. A questão da minha parte é porque ela é alta. E, tipo, várias... teve várias cenas que foi tocada nesse assunto. O fato dela ser alta e tal, mais alta que o homem. Tem uma tia dela que fala, ah, agora tá se usando mulher mais alta que o homem. Tá se usando, velho? É moda? Agora pode antes de não poder? Então, tipo assim, quantos amores não foram perdidos por aí? Então, essa já é uma parte pra analisar. E ela... tem uma hora que uma amiga dela fala que ela não se sente uma bonsai perto dela. E aí ela fala, não, amiga, não preocupa. Tipo, eu sou alta, ninguém vai chegar... Eu posso ser bonita e alta, mas ninguém vai chegar em mim. Tipo, só mulher baixinha que casa. Então, assim... Eu falo que eu me fiz representada até por conta do meu livro, gente. Pra quem não conhece, Confissões de uma Mulher que Calça 42. Eu conto sobre esse processo de ser alta, como que eu... Tem a parte que toca um pouco na vida amorosa também. Como calçar 42 e ser alta. Esse clichê de todo mundo achar que, tipo, ser alta e mulher bem resolvida, resolve. Não vou lembrar que resolvida, resolve é ótimo. Mas vamos lá. O clichê do filme. A primeira parte do personagem eu já gostei. Aí, ela é uma mulher que trabalha com casamento. Então, tipo assim, eles criaram um cenário bem clichê mesmo. Pra criar, mostrar como que é essa questão da expectativa, da realidade. Por quê? Ela sonha com grande amor. E ela passa o dia inteiro vendo mulheres casando. Então, assim... Tem hora até que acontecem umas cenas que, tipo, a noiva quer desistir. E ela vira e fala... Não, minha filha. Você tem noção do que que é... Do quanto que é difícil arrumar um marido? E isso é muito legal, véi. Como que eles representaram isso muito bem. A expectativa e a realidade. Tipo assim, ela começa a conhecer os caras. E aí, que entra o aprendizagem pra gente? Ela se entrega pros caras de uma forma muito louca. Gente, eu não tô falando só de sexo na primeira noite. Não é isso. Eu tô falando sobre... Ela quer mudar a vida dela pra entrar na vida do cara. Tipo assim... O primeiro cara que ela pega é um político. Ah, gente. Um parênteses. Ela só pegou no gato nesse filme, né? Mas, enfim. Aí, tipo, de repente... Eles têm um encontro à noite. Mas eles dão um bolo nela. E ela passa a tarde toda no salão. Lendo revista de política pra não saber o que conversar com ele. Não sei mais o quê. E ela toma um bolo. Aí ela resolve ir... É... Eu não lembro muito bem a sequência. Eu sei que... Ela arruma um marido... Um namorado rico. Não sei o quê. Só que ele tinha um tal de, tipo assim... Ah, vai de pretinho que é básico. Não tem erro. E aí, de repente, ela só comprava roupa preta. Ela só tinha o guarda-roupa preta. Então, eles conseguiram mostrar muito bem essas fases dela. E, de repente, aí ela ficou frustrada. Porque ele pediu pra fazer sexo a três. Ela imaginando que ele ia pedir o casamento. E aí ela percebe. Aí ela começa a despertar um pouquinho de homoprópia, né, gente? Que ela começa a falar assim... Não, não me sinto muito bem, deixo casada com esse homem. Aí ela fica estressada. Não sei o quê. Vai pra natureza. E aí conhece um loiro lindo, alemão, não sei o quê. Que vive na Bahia. Com sotaque, papapá. Aí, de repente, aquela vida natureba. Não, eu sou zen. Vou desapegar. Não vai desapegar. Porque não é o perfil dela. Então, assim... Aí quando o cara fala de ter vários filhos com nome de índio. Que ela percebe que, tipo... Não, não tem condições. Eu não posso viver isso aqui. Então, assim... É interessante a gente ver esse papel dela. Porque falo por mim. Quem quiser, veja a carapuça também. Às vezes a gente tenta se adaptar na vida do outro. E não é assim. Tudo bem. De relacionamento, você tem que... Os dois coincidirem ali e tal. Então, assim... São duas novas vidas se encaixando. Se encaixando. Não é uma vida sendo anulada. E a outra sendo coisada. Entendeu? Então, assim... O tanto que ela se entrega nesse sentido de se anular. Mostra como que falta amor próprio. Então, tipo assim... O pessoal fala... Ah, mas... Você é linda. Bem resolvida. Não sei mais o que. Você não precisa de homem. Tem essa discussão também, gente. Porque muita gente cai matando hoje em dia, né? Tipo... Ah, mas a mulher não precisa de homem. Beleza. Mas e se ela quiser? Qual o problema? A personagem sonhar é viver o grande amor. Tá tudo bem. Não é um problema isso. Então, assim... O problema era ela querer se anular. Pra viver esse grande amor. E aí... O legal que acontece... É o seguinte... É... Quando ela começa... Que tem uma cena que ela... No final ela começa a perceber que, tipo assim... Ela via os homens e pensava assim... Olha aquele homem... Ela ficava igual uma louca procurando pessoas em algum lugar. Ela tava igual uma louca. O pior é quando ela encontra o ex dela. Gente casada já com cachorro e tudo. Aí ela... Ela fica igual uma louca. Ela vê o homem e ela acha, tipo assim, ó... Ela começa a mexer no cabelo. Não sei o que o cabelo dela é maravilhoso. Ela tem um jogo de sedução com o cabelo muito massa. E aí ela... Todo homem que ela vê, ela acha que ela tem que estar disponível pra ele. E no final ela percebe que não. Tipo... É clichê. Ela fala assim... Ah, no roteiro da própria vida a gente... Ela se dava o pior papel. E quando ela percebe que ela pode escolher... Que ela não precisa aceitar qualquer um. E que ela pode escolher um que vai dar certo com ela. Que a coisa toda flui. E o mais legal flui quando ela deixa de tentar seduzir e achar o cara certo. Porque acontece que é o amigo de infância do sócio dela, que é o Paulo Gustavo, que é divertido. Os filmes com ele são maravilhosos. E aí quando ela... Por algum motivo ela acha que é o novo namorado dele. Então ela conversa, conversa, conversa. Ela é toda... Ela é ela. Sem preocupar em conquistar o cara. Sem estar disponível pro cara. Aí ela vira e fala assim... Ah, porque... Eu vou acabar virando gay igual você. Se você é mais feliz. E ele... Não, mas eu sou hétero. Aí ela é? Ah, mas você é solteiro? Você tem filho? Aí ela vai soltando o cabelo. Assim, é muito engraçado. Mas... A mensagem aqui principal é que o seguinte... Quando ela se permite ser ela mesma. Ou seja, quando ela não precisa ficar vestindo uma personagem da mulher que tem que conquistar. Ela achou que o cara era gay. Então ela viveu como se fosse ela mesma. Como uma amiga. E aí que a coisa toda fluiu. Então assim, que eu acho que a mensagem do filme é um pouco isso. E se a gente parar de querer viver e ter amor próprio o suficiente pra você ser você. Na hora que você quiser. O tempo todo. Tipo assim. Enfim. Me perdi um pouco. Mas eu acho que vocês entenderam isso. Então assim... Gente, o filme é muito engraçado. E aí que eu achei assim... Que falam... Retratam muito bem essa vida de ser solteira aos 30. E aí que... Aproveitar a oportunidade pra falar do livro, gente. Pra quem não conhece. Quem chegou nesse vídeo aqui por agora. Enfim. Solteira aos 30 é o meu livro junto com a Lígia Dantas e a Zana Ferreira. E solteira aos 30, né gente. Precisa falar mais. O livro assim... Todo mundo tem se identificado muito. As meninas contam um caso que tá adorando a leitura. Por conta justamente disso. Porque a gente mostra a realidade do que... Não é um romance clichê. São livros de contos. Não é uma coisa clichê. Tipo, se é tudo lindo. A gente mostra a realidade. Que é um pouco do que mostrou no filme. Como que é realmente... Ser solteira aos 30 é hoje. A cobrança. A expectativa, gente. A toda expectativa. É uma... Merda. Porque ela parece que ela virou uma caçadora de homens. E não é a questão. Então assim... Enfim... Eu recomendo demais esse filme. Eu acho assim que... Muitas mulheres vão se ver representadas dela. Por mais que não queira sumir. E eu acho que é isso. É resgatar o humor próprio. E a gente entender que... A gente é... Piii... Coloca um palavrão foda aqui. E... E tá tudo bem se você quer ter alguém do seu lado. Não é problema. Beleza? Então tipo assim... E o pessoal também que acha que a gente não precisa de homem. Aproveita pra... Aceitar isso aí. Tipo, tem gente que quer e pronto. Tá tudo bem. Expectativa e realidade. Enfim... É isso. Veja o filme. Pra quem não viu. Se você viu... Me conta aqui. O que vocês acharam do filme... Do vídeo. Ficou meio perdido. Mas é a primeira vez. O roteiro aí eu tô me adaptando no tanto que eu tenho que falar. Mas deixam a sua reação. Se for deslike. Pra eu saber que o vídeo não tá legal. Tá ok. Continua. Comenta. Se inscreve. E é isso. Beijo. Fui.